Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que me acompanha aqui no YouTube Brasil e no restante do mundo afora. Meu nome é Rony Vons, este é o canal Certec Manutenção, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. E eu quero aproveitar aqui esse vídeo e mandar um abraço apertado para todos os meus inscritos do estado do Pará. Sim senhoras e senhores, nós temos vários inscritos lá do estado do Pará, porque sempre uma vez ou outra eu estou recebendo mensagens dos inscritos do Pará. Então eu quero mandar um alô, um salve, um forte abraço a todos os inscritos do Pará. E se você é do Pará e é inscrito aqui no nosso canal e assiste os nossos vídeos, por favor, deixa um comentário aí e fala para a gente, para que a gente conheça de que cidade você assiste o canal Certec Manutenção lá no estado do Pará. Eu vou ficar muito contente de saber qual é a tua cidade, tá certo? Forte abraço aí a todos do Pará. Pessoal, eu tenho mostrado em um vídeo anterior aí, né, que eu tinha recebido essa encomenda e que tinha sido taxado. Como eu tinha falado no vídeo anterior, eles me declararam aqui a Gearbest, né, lembrando que essa encomenda, esse vídeo é um patrocínio, é um oferecimento da Gearbest. E eles declararam aqui a encomenda que... o valor de 15 dólares. Então, infelizmente, o fiscal da instância federal acatou os 15 dólares e me taxou aí em cima de 15 dólares, tudo bem? Vamos aqui abrir a encomenda que é o que realmente impara. Veio aqui esse papel, não sei se é um... um brinde. Não, vou ver depois, vou ler o que é. Aqui, ó, o pacote, ó, só lembranças e nada mais. Lembrando, o meu amigo Jota, né, o canal dele, se vocês não conhecem, eu vou tentar deixar na descrição aí, o canal do Jota. Ele me autorizou a usar esse bordão que é dele, né, esse bordão pertence ao Jota. Mas ele me autorizou a usar o bordão, por isso que eu tô usando, porque de vez em quando aparece aí uma galera incomodada porque eu falo isso. Mas, enfim, esse não é o título do vídeo. Como vocês podem ver, chegou essas duas encomendas aqui pra mim. Vamos deixar essa aqui um pouquinho do lado. Vamos ver aqui o que é essa encomenda aqui. Então, aqui, pessoal, estão quatro células de baterias, as famosas 18.560. Se não me engane, essas que eu pedi são de 250.000... 2.500 mAh. Se não me engano, vai 2.500 ou é 2.300 mAh. Cada uma dessas daqui, 3.7 volts, né. Eu estava guardando essas baterias faz muito tempo, porque eu tenho dois projetos que estão engavetados que eu precisava de quatro células como essa pra fazer. E agora que elas chegaram, nós vamos desencavetar esses projetos, né, e fazer... Pessoal, isso aqui é muito da hora, muito bacana. Uma célula de bateria dessa. Isso aqui é muito da hora, muito da hora. Eu estava prezando faz tempo num negócio como esse. Mas, vocês sabem, o que comprar isso aqui no Brasil são os olhos da cara, né. E sem falar que também, além de caro, é difícil de encontrar. Então, lá na Gearbest, você compra. O preço delas na Gearbest está um excelente preço. Lembrando que os links para que você adquire esses produtos lá na Gearbest estão na descrição, né. Corre lá que eles têm várias unidades deste produto que são excelentes, como vocês podem ver, né. É da Samsung. É um produto original, certo. E, mesmo que você seja tributado, mesmo assim, né, ainda vale muito a pena você comprar lá fora. E não aqui no Brasil, porque também aqui é difícil de encontrar esse tipo de coisa. Não sei por que a dificuldade eu procurei lá no Mercado Livre, mas não consegui encontrar. Realmente é muito difícil de encontrar isso aqui no Brasil, né. Mas, enfim, está aí. Ótimo produto, recomendo. O link vai estar na descrição, beleza. E aqui, pessoal, eu estava há dias precisando de um multímetro. Quem me acompanha sabe que eu tenho usado esse velho guerreiro aqui. É um multímetro da Ikari, né. É um multímetro bem basicão. É tipo assim, é o básico dos básicos, né. Ele faz só coisíssimas básicas. Estava me servindo, né. Mas, as coisas vão progredindo, vão avançando e você precisa progredir e avançar também. Então, eu não poderia, né, continuar com o Ikari. Mesmo ele tendo me servido por todos esses dias. Então, eu estava dando uma olhada lá na Gearbest e me agradei deste Uniti, né. O T58A, ele é um multímetro bem completo. Vem muitas funções. Lógico que nesse vídeo aqui eu não vou fazer o review dele. Vai ser só um unboxing. Um review vai ficar pra um próximo vídeo. Porque esse produto aqui merece o review. É um produto... Pessoal, o preço desse multímetro aqui é muito barato. Muito barato em comparado aos valores que são praticados aqui no Brasil. Certo? Vale muito a pena você comprar lá fora, comprar na Gearbest, né. Esse multímetro. Vocês vão, vou tirar ele da caixa aqui pra vocês verem a qualidade do equipamento. E como eu sempre tenho falado, pessoal. Aqui na caixa não tem mais nada. E como eu sempre tenho falado aqui, um bom técnico que se preze, ele precisa se valer de boas ferramentas, né. O que é um técnico sem ferramentas? Não é um técnico. É um técnico, né. Um cara que se diz técnico e não tem ferramentas, não é um técnico. É um técnico. Então, todo bom técnico que se preze, precisa de boas ferramentas. Aqui tem alguns, acredito que alguns manuais, alguns guias rápidos. Esse aqui em particular, né, está todo em Mandarim. Infelizmente, hoje é o quê? Hoje é terça-feira, né. Vocês não estão com sorte hoje. Se fosse quarta-feira, eu leria pra vocês aqui em Mandarim. Mas como é terça-feira, infelizmente, eu não sou autorizado a fazer leituras em Mandarim às terças-feiras. Então, me desculpem aí. Tem aqui o Manuel em Mandarim. Cartão de garantia, se não me engano. Está aqui, acho que deve ser um certificado de garantia, né. Olha lá, o produto tem o seu da ISO 9001, ó. O negócio aqui não é de brincadeira, não. É de qualidade o negócio, olha lá. E aqui tem outro Manuelzinho. Esse Manuel aqui, ele vem em inglês. Se você, tipo assim, não tem as habilidades que eu tenho pra ler Mandarim, então você vai aqui de inglês, tá certo? Vem aqui, é um Manuelzinho bem completo. Gostei. Interessante. Tá aqui, os dois manuais. Aqui temos o componente, né. Ele vem nesse, nessa embalagem plástica aqui. Aqui vem as pontas de prova, que são de ótima qualidade, por sinal. São muito boas. Olha, 10.000 volts, olha lá. Pra você ver, né. Cat 3, 10.000 volts. Eu já comecei a gostar desse multímetro, hein. Olha lá. Olha a ponta de prova do bicho. Olha a qualidade do material. Os fios aqui são, só numa espessura muito boa, em comparação aos outros multímetros aí. Esse daqui dá de 10 a 0. As provas são muito bem, muito, as pontas de prova são muito bem produzidas. Olha, fica aqui. Olha lá. Esse ângulo, né, é tipo um ângulo de 45 graus. Bem interessante, bem diferente das outras. Ó, gostei. Ó, gostei. Só pelas pontas de prova, o produto já, o produto já me conquistou. Ah, rapaz. Vem essa outra ferramentazinha aqui, ó. É pra você testar transistor. Que da hora. Facilita, né. Você pluga lá e ele te auxilia nos testes. É muito bacana. Ó. Multifunção soquete. Olha lá. Que da hora. Muito bom. E aqui está a ferramenta, o NIT, o T58A. Veja aí, ó, as escalas que ele tem. Que bacana, pessoal. É bem completo, né. É bem completo. Eu mesmo gostei, porque, assim, ele é muito barato, pessoal. Ah, a grossura do equipamento. Ele é muito barato pra essa qualidade. Entendeu? A gente vê aí, aí no mercado brasileiro, alguns multímetros que não chegam nem aos pés desse daqui. E é extremamente caro. Aqui você liga, ó o leitor dele como é grande. É muito da hora. Depois eu vou ver se provavelmente não tem pra português isso aqui, né. Aí também é pedido demais. Né. Mas, enfim. O negócio aqui é muito da hora. Olha lá. Extremamente silencioso. Negócio muito. Eu gostei, cara. Olha lá. Olha lá. Gostei, viu? Gostei. Vai até 750 volts. Muito da hora. Alternada, contínua. Gostei. Muito bom. O equipamento me surpreendeu, realmente. O equipamento me surpreendeu. Tô de cara com esse multímetro agora, né. Minha bancada agora vai ficar bem mais equipada com esse multímetro da UNIT, o T58A. Nem preciso dizer, né, que recomendo pra você que tá aí com um ricarizinho, um basicão desse aqui, ó. Mais do que recomendo essa ferramenta pra vocês. E lógico, farei, gravarei vídeos posteriores mostrando pra vocês as funções, como usar. Porque também eu preciso dar uma analisada no manual, ver mais algumas especificações, pra trazer pra vocês alguns vídeos mais detalhados sobre essa ferramenta, pra que vocês fiquem bem mais interessados em adquiri-la. Mas como vocês podem ver aqui nesse unboxing rapidão, sobre esses dois itens que foram entregues pela Gearbest, você já pode ver que o componente realmente é de qualidade e vale, né, o preço que ele está sendo vendido lá na Gearbest. Vocês vão se surpreender com o valor dessa ferramenta. Mas isso aqui é uma ferramenta que vai fazer você ganhar dinheiro. Essa é a verdade. Então, os valores que são cobrados por ferramentas como essa, na minha concepção, valem sim os valores, né. E esse daqui tá num preço muito especial. Lembrando, o link está na descrição. Acesse o link e confira, né, os valores lá com a nossa parceira, a Gearbest. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje é só. Esse vídeo de unboxing, né. Já deu pra vocês terem uma noção aí do que vai vir nos próximos vídeos. Nós vamos fazer aí um review desse multímetro, que em comparação aos preços que são praticados aqui no Brasil, né. Dá de 10 a 0 por causa das suas funcionalidades, das escadas que ele possui, né. E por ser um equipamento bonito, né. Diga-se de passagem. Tá certo, pessoal? Forte abraço aí. Me aguardem nos próximos vídeos, que eu vou trazer mais novidades sobre esse belíssimo equipamento e também sobre os projetos que irei desenvolver, né. Que já eram pra ter sido postados aqui no canal, mas por falta desses 4 itens não foram. Então, agora eles irão. Tá certo? Forte abraço. Obrigado por ter assistido até aqui. Lembre-se, se você ainda não é inscrito no canal, não faça isso, né. Inscreva-se no canal pra receber as atualizações e os novos vídeos. Lembre-se também de deixar o seu gostei aí. É muito importante para o crescimento e para a divulgação do nosso canal. Compartilha esses e os demais vídeos nas suas redes sociais. Twitter, Facebook e Google+. Vai nos ajudar pra caramba. Mostra para o teu amigo, mostra para a tua mãe, mostra para a tua namorada, para a tua avó, para o teu papagaio, para... sei lá. Para o teu cachorro. E divulga aí os nossos vídeos entre os seus. Tá certo? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Fiquem todos com Deus. Tchau.